alguma coisa nova antes de eu prosseguir para ter certeza que está funcionando eu uso o log.d que é o log.d ele imprime alguma coisa que determinar aqui no terminal do nosso android studio como é que ele funciona eu vou digitar aqui o log.d abre e fecha fecha o ponto e vírgula está reclamando que a classe não existe aqui ainda clicar em cima dá um alt enter para importar beleza qual a sintaxe do log.d primeiro é uma tag o que é uma tag é algo que vai identificar que é esse comentário que eu estou fazendo que é isso aqui que eu estou imprimindo nesse ponto aqui por exemplo a minha tag vai se chamar clique por que tem que ter uma tag porque eu posso ter vários logs.d no código muito próximo ao outro posso ter que é um aqui dentro do clique em um logo em seguida então para identificar qual é esse qual é esse eu boto essa tag aqui que vai ser impressa junto com a minha mensagem também vírgula a mensagem que eu quero colocar aí ele já botou as etiquetas aqui ó tag clique mensagem ainda está em branco mensagem que eu vou colocar aqui pode ser qualquer um entre aspas claro porque é um string botar aqui imagem clicada beleza uma observação aqui do log.d é que a mensagem pode ter qualquer tamanho mas até ele tem um limite vamos ver aqui ó já reclamou de logo entregue quem bem é que mostre 23 caráteres compre o pa rua 6 por beleza é a tag pode ter no máximo 23 caracteres eu digitei 64 então vou apagar aqui porque porque não tem motivo para essa técnica grande ela é só uma marcação para saber o que é onde estou o que eu estou imprimindo já a mensagem sim ela pode ser maior se eu vier aqui botar muito maior do que estava antes ele não reclama tá vendo mas não é nosso objetivo também então tá lá que é que vai acontecer quando eu clicar quando fizer essa função aqui no caso se era um clique isso né vai imprimir isso aqui no terminal um aqui do nosso app então vou rodar aqui mais uma vez esse aí ainda é o o app antes de reinicializar ele tá instalar ali embaixo e deixando terminar de rodar aqui a gente já faz o teste fechou o app vai terminar o install vai dar um launch e vai abrir nosso app novamente beleza vou abrir aqui o run é que no nosso grande aparece bastante coisa logo tudo do app todas as interações do app ele tá logando aqui não não necessariamente são erros tá são informações então não precisa ser ocupar com isso aí então vamos lá clicar no botão e novamente nossa tem clique e a mensagem imagem clicada como você pode ver que depois da técnica já bota automaticamente um dois pontos então ele ficou duas vezes que eu também escrevi dois pontos aqui na minha técnica e quantas vezes eu clicar ele vai executar o que eu mandei que no caso imprimir essa mensagem respeito sabe o que nós nos preparamos de fazer também vamos lá vamos lá vamos lá tchau